A CIDADE NO BRASIL É, a CIDADE NO BRASIL Deu para ir para o caminho Isso! É isso aí? É errado É errado É errado É errado Pô, mas cadê esse cara? Tá encostadinho Ah, parada Vamos roubar aquilo do cara e não proteger as costas do cara Não, não, olha Meu Deus, velho Que ideia de bombinha ali Passar aqui em cima Batei outro Que ideia de bombinha ali 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 howl Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.